No dia 2 de maio estreia na rádio Jovem Pan Postos de Caldas o Jornal da Manhã edição local, antenado com os fatos municipais e regionais e também os principais acontecimentos da sociedade. A ideia do Jornal da Manhã edição de Postos de Caldas é trazer as notícias da cidade, as mais relevantes tanto do dia anterior quanto as notícias que virão no começo do dia, trazendo os bastidores, informações assim mais detalhadas, coisas bem específicas para a população saber, porque o programa vai vir logo depois do Jornal da Manhã edição nacional, então já pega as notícias do Brasil e depois complementa com as notícias de Postos de Caldas e região e já começa o dia bem informado, sabendo de tudo que precisa saber para ter um ótimo dia. O novo Jornal da Emissora será dinâmico, interativo e terá quadros sobre entrevistas, além de abordagem com temas que é de interesse do cidadão e conta com a apresentação dos jornalistas Luiz Felipe Galo e Rodrigo Costa. A ideia é trazer a credibilidade do Jornal da Manhã, da rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, com a credibilidade da marca, para Postos de Caldas, para os assuntos locais, para os assuntos que interessam a população, que vão ter a oportunidade de acordar e já estarem bem informados a respeito do que acontece aqui em Postos de Caldas. A Jovem Pan é líder no segmento news e o Jornal da Manhã é o noticiário brasileiro de maior audiência. Para acompanhar, basta sintonizar no 90,9 na rádio ou até mesmo nos aplicativos de celular. A expectativa é muito boa, programa novo que nós vamos ter aqui em Postos e é inclusive uma demanda, porque hoje se a pessoa liga o rádio ela não vai conseguir realmente saber notícias de Postos de Caldas e esse vai ser o objetivo, a gente conseguir trazer de forma leve e informativa de um jeito ainda que a pessoa começa o seu dia a partir das 7 horas da manhã já sabendo o que está acontecendo em Postos de Caldas e na região. O Jornal da Manhã já é realmente uma grife, já é uma marca muito forte no âmbito nacional e agora trazendo também para o âmbito local a gente aguarda que muitas pessoas possam nos acompanhar e prestigiar esse programa que vem com novidade e que vai ser realmente um sucesso. A expectativa é bem grande, bem alta. Então já deixa anotado aí porque na próxima terça-feira, dia 2 de maio, estreia o Jornal da Manhã, edição local aqui da Jovem Pan. A partir das 7 horas da manhã e de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Começando o dia bem informado. Jornal da Manhã Jornal da Manhã